Fala galerinha, ó, tá quase ventando aqui hoje. Tô aqui na praia de Piúma, já cheguei aqui na Orla, já tô ali, ó, com um monte de H atrás de mim. Já fiz uma parada aqui no balancinho, que agora tá virando um ponto turístico esse balanço aqui, ó. Vou botar aí pra vocês. Aí, ó, a Ana Clara já tá lá, balançando, não perdendo tempo. Se você pensou que as obras da cidade de Piúma tinham acabado, você está enganado. Essa reconstrução da Orla de Piúma tá difícil de sair. Mas as máquinas tá aí, ó, os trator estão... Com o monte H no fundo, a gente consegue ver, ó, o que a maré vem fazendo com a Orla de Piúma. As máquinas tão cavando e aterrando aqui a parte de cima. Ó, pessoal. Estiram a areia de lá. Vai vir jogar aqui perto de ali agora. Lá vem, ó, lá. Ai, meu Deus. Não joga em mim, não, poço. Foi. A gente já chegou aqui, ó, na entrada da ilha do Gambá. Será que a gente vai encontrar Gambá aqui hoje? Olha a entradinha como é que é. Então vamos conhecer. Vou mostrar tudo pra vocês. Entrando. Acabei de entrar ali, pessoal. Ó, só fiz esse caminhozinho. Peguei a minha esquerda. Agora eu vou subir aqui no caminho da Santa. Aqui atrás tem um rio. Então vem que eu vou mostrar pra vocês. Tá ventando bastante. Ui, buraco aqui, gente. Quase que eu caio. Aqui, ó. Já voltamos aqui pela estradinha principal. Aqui do nosso lado direito. Tem a praia de Piuma. Hoje a maré tá bem sequinha. Olha. A maré tá bem sequinha. Os barquinhos estão na areia. Olha só como a maré tá bem sequinha. Geralmente, isso tudo aqui, ó, fica alagado. Vamos continuar seguindo. Eu vim dali, ó. Daquele caminhozinho. Agora eu vou continuar seguindo aqui, ó. Hoje tá bem seco. Então tá tranquilo de andar aqui. Não tá alagado. É um mangue, né? Vou mostrar pra vocês. E aqui a gente consegue ver a praia de Piuma por outro ângulo, né? Ó. A orla lá no fundo. O Monte H. Por essa estradinha aqui, ó. Você continua seguindo. E você dá a volta em toda a ilha. Hoje eu não vou dar a volta. Mas é super arborizada. Muita árvore. Muita natureza. Vale superar. Aqui, ó. Se você continuar seguindo essa estradinha aqui. Que foi a que eu mostrei antes. Você vai dar a volta na ilha. E vai sair por essa. Que vai dar no mesmo caminho aqui. E eu já fiz aquele percurso ali, ó. Já estou quase chegando aqui na entrada. Da ilha do Gambá. Não encontrei o Gambá ainda, gente. Se você já tá gostando desse vídeo. Eu peço que você deixe o seu like. Se inscreva. E compartilhe pros seus amigos. Porque isso me ajuda bastante aqui no canal. Vocês piscaram. E eu já vim fazer um lanchinho. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu parei pra fazer um lanchinho rapidinho. Porque bateu uma fominha. Mas agora eu já estou voltando pra casa. Se você gostou desse vídeo. Já deixa aí seu like. Já se inscreve no meu canal. E um beijão. Até a próxima. Tchau.